Em direito para o Diário de Santo Tirso, estamos com a jogadora Sofia, do Desportivo das Abas. Sofia, qual é a análise que faz este jogo? Foi um jogo bastante complicado, conseguimos entrar bem no jogo e ganhar logo uma boa vantagem. Depois, elas conseguiram dar a volta, são jogadores bastante experientes. Trememos um bocadinho, mas o mais importante é conseguirmos uma vitória em casa para poder ir mais leves, digamos, para os Açores. Qual é a avaliação que fazes à tua prestação de hoje? Acho que comecei bem, depois tive ali os momentos em que podeste dar um bocadinho melhor, mas acho que consegui dar o meu contributo à equipa e acho que isso foi importante. Como todas nós demos, sabíamos que tínhamos que jogar a equipa e foi isso que aconteceu. Foi então uma vitória importante hoje. Como é que seguem agora a nível de equipa para os Açores? Motivadas para trazer mais duas vitórias? Exatamente. Nós vinhamos para aqui motivadas, tínhamos acabado de ganhar o play-off. Sabíamos que este jogo ia ser muito importante porque é bom começar a ganhar, principalmente nos Açores, que é sempre difícil de jogar. A equipa agora vai motivada, vai focada, porque quer queiramos, quer não. Apesar de termos ganho este jogo, se não ganharmos mais um, não interessa para nada. E vamos concentrar-nos para ganhar mais um jogo nos Açores e passar à próxima fase. Muito obrigada. Uma vitória soada do Esportivo das Aves hoje, mas muito importante. Qual é a análise que fazem estes jogos? Os dois primeiros setes muito fortes, aliás, do melhor que nós fizemos este ano. Primeiro sete entrámos muito fortes, muito concentrados a fazer as coisas, muito pouco erro. No segundo sete também, depois no terceiro sete as coisas não correram tão bem. Tivemos menos bem na recepção, que nos dificultou o nosso jogo e no quarto sete demos outra vez uma boa resposta. E o importante neste momento era vencer, foi isso que aconteceu. E era importante nós sairmos daqui com uma vitória e estarmos mais próximos de ir à final. O Clube K tem sido um dos vossos carrascos ao longo do tempo. Ainda há bocadinho a Ana dizia-nos que tem sido derrotas atrás, derrotas contra eles. Portanto, ganhar hoje tem um significado ainda maior, porque é uma vitória contra um adversário que tem sido muito complicado para vós. Sim, era importante vencer hoje, aliás, por causa disso, e psicologicamente nos libertar e poder ir às ações sabendo que é possível vencer. E, portanto, foi uma vitória importante, é uma vitória nos playoffs, é sempre importante. E nós partimos em desvantagem porque temos sempre o fator decisivo fora, mas é importante nós fazer a nossa parte em nossa casa e depois ir buscar um jogo. E agora estamos a uma vitória, falta-nos uma vitória. Estamos mais próximos nós do Clube K, sabendo que vai ser um jogo muito complicado. E nos Açores, por tudo, pela viagem, por outros fatores, é sempre muito complicado jogar lá. E tem-nos acontecido sempre ser muito difícil. Não esperamos facilidades, mas estamos motivados para aquilo que queremos. Notam-se duas equipas muito desgastadas fisicamente pela quantidade de jogos, mas também há uma diferença, diria que quase de experiência, muito óbvia, entre as duas equipas. Sim, são muitos jogos. Temos gente com várias mazelas, muito cansada. Aliás, nestes dois dias, amanhã e domingo, vamos descansar e vamos começar a treinar na segunda. Vamos ter uma semana inteira de treinos para nos prepararmos para o próximo fim de semana. E, portanto, é que no próximo fim de semana está toda a gente apto, não só fisicamente, como psicologicamente. E não vamos sobrecarregar agora. E a experiência que elas têm é muito maior do que a nossa. A nossa equipa é muito jovem, a maior parte sub-21. Mas eu gosto de trabalhar com gente jovem e elas têm dado uma resposta muito positiva. Então, completamente de parabéns por estes jogos que têm feito. Muito obrigada. Obrigada.